Oi gente, hoje eu tenho uma grande surpresa para vocês. Corram chamar os teus amigos aí, porque o Facebook e nós vamos entrar daqui a pouquinho. Você pode se inscrever no YouTube, que nós temos lá uma cinemateca inteirinha à disposição de vocês. Estamos inscritos no Twitter e você também pode navegar pelas páginas da revista no seu celular e também pode receber o nosso boletim, tanto por e-mail como pelo Zap Zap. Nós estamos em todas as mídias e para continuar fazendo esse jornalismo diferenciado que nós estamos fazendo. Lembre-se que nós fomos primeiros a denunciar a farsa eleitoral, nós fomos os primeiros a contar a verdade sobre o ouro roubado no aeroporto de Cumbica. Para continuar fazendo esse jornalismo na opção de vocês. A imprensa alternativa só sobrevive se tiver o apoio de vocês. Clica lá na página onde está escrito apoio e aquilo que couber no seu bolso, você faz uma contribuição mensal. Qualquer coisa vai ser vital para a nossa sobrevivência. Bom, voltamos à surpresa que eu anunciei, está aqui, olha. Essa pessoa maravilhosa é a Beatriz Bício. Beatriz Bício é professora de história na UFRJ, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas, mais que tudo isso, Beatriz Bício é a inspiradora dos cadernos do terceiro mundo. E, porém, Diálogos do Sul é a continuidade dos cadernos do terceiro mundo. E, então, hoje nós temos aqui a Beatriz Bício, fundadora do Diálogo do Sul. Ela só não está conosco todo dia porque a Universidade e o mundo exigem muito dela. Sabe por que eu disse assim, e o mundo? Ela acaba de chegar de Paris, onde foi dar a conferência, agora vai para onde? Você vai agora? Vou para os ricos. Vou para a Rússia. Você vai para a Índia, vou para a China e, finalmente, em Londres, a segunda parte da pesquisa. Veja... Em Paris, estive em Belgrado também, na Sérgio. Olha, essa mulher é requisitada no mundo inteiro pela sabedoria dela. E nós temos o privilégio de tê-la aqui conosco hoje. E nós vamos conversar um pouquinho, como ela tem estado muito na Europa, convivendo com o meio universitário europeu, nós vamos conversar um pouquinho sobre a Europa. A geopolítica atual, no mundo atual, não é sobre a Europa propriamente. O mundo é outro depois dos anos 80. E outro depois do início do século XXI. Teve duas grandes marcas aí. Duas grandes marcas. Nos anos 80, com a ditadura do capital financeiro. Que nós ainda não conseguimos nos livrar. Não. Acredito que não. E, nesse século, com o advento de uma nova direita, que é configurada numa internacional fascista, que é o movimento. E a emergência de duas potências, ou melhor dizendo, a emergência dos BRIC para romper com a unipolaridade do mundo. O mundo caminhava para ter a hegemonia de um único poder. Mas aí apareceu a China e a Rússia, que está rompendo com isso e impondo respeito às relações internacionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora tem que sentar na mesa e conversar. Não pode chegar lá e querer mandar. Porque tem dois países muito bem organizados. Que estão transformando o mundo num mundo multipolar. Porque não é nem mais a bipolaridade que tinha durante a Guerra Fria. Agora não. Agora você tem um mundo multipolar e multi-ideológico também. E que é onde o império vai ter que se conformar. Veja, uma coisa que me surpreende muito, Beatriz, é a Europa, que se dizia o berço da cultura ocidental, faz 50 anos que terminou a guerra, e a Europa não conseguiu se libertar ainda da ocupação militar dos Estados Unidos. O que é que vai parar a Europa com isso? É uma pergunta muito importante. Seguramente os europeus, alguns deles que estão pensando no futuro, estão tentando dar uma resposta. E a opção vai se colocar. Hoje nós temos... Então, vamos fazer uma análise da geopolítica, que você mencionou, essa nova geopolítica. Sim, de fato nós tivemos um primeiro momento com a dissolução da União Soviética, de um período que se falou até do fim da história. Parecia que aquela supremacia dos Estados Unidos, a vitória do capitalismo sobre o socialismo, era uma definitiva, ser um cenário que não iria se abalar com nenhuma nova circunstância. e se falou, então, desse mundo unipolar que finalmente definiria o destino da humanidade. Assim, pelo menos, foi pensado por alguns intelectuais que escreveram livros sobre isso, etc. A situação, então, que parecia eterna, o ponto final do devir da humanidade, na verdade começou a mostrar que havia nessa percepção alguns erros de apreciação de sinais que estavam presentes já naquele momento. Não é a diferença cultural, para começar. É, mas que ficaram muito mais nítidos no início do século XXI, por isso esse novo patamar, essa nova divisão que se coloca no início do século XXI, com mais nitidez. Nenhum processo histórico se dá de um dia para o outro. Evidentemente que já havia, suas bases já estavam lá para que aparecesse no século XXI essa nova situação que já aponta, como você colocou perfeitamente, a uma multipolaridade. E, basicamente, acho que a questão fundamental que temos que analisar é que aquela Rússia, que com o fim da União Soviética passa por um período terrível, terrível, de desintegração social, de caos econômicos, de predominantes máfias, tomando conta das empresas. Exatamente, predominantes máfias, enfim. Entra numa fase de reestruturação. E não esqueçamos que a Rússia é um país de uma história rica, milenar. Moscou tem mais de dois mil anos de existência. Quando se pensa num país com essa história, a gente tem que ter um respeito pela bagagem, pelo que tem, a densidade histórica, as suas raízes. E esse processo se deu. Se deu. E ficou mais nítido já a partir de 2005, e diria fundamentalmente depois da eleição, da primeira eleição do presidente Putin à frente do Estado. Coincidindo com essa reestruturação da Rússia, depois eu posso dar o detalhe mágico desse processo, a China... A emergência da China. como potência. Claro, com potência. Como potência. A China, que já vinha mostrando que estava num processo muito interessante de reestruturação com metas nítidas. eu me lembro que a minha primeira visita à China, Paulo, foi em 1995, ainda pela Cadernos do Terceiro Mundo. Eu cobri a Conferência das Nações Unidas sobre a Mulher em Beijing. A China já naquele momento já era surpreendente. Beijing já era uma cidade de um dinamismo, que chegava a nos deixar meio atômitos, né? Vindo da América Latina, mesmo com nossas grandes metrópoles, mas aquilo era uma questão de respeito de que já era Beijing naquela época e algumas outras cidades que eu tive a oportunidade de visitar. E por que eu estou lembrando essa primeira visita? Porque uma das matérias que eu fiz, uma das entrevistas que eu fiz como jornalista, foi no Ministério do Planejamento. Não era um ministro, era um vice-ministro, enfim, uma pessoa, evidente, com toda a cifra e o conhecimento do que era a perspectiva com a qual eles estavam trabalhando. E a explicação que eu recebi está publicada, Cadernos do Terceiro Mundo. era uma visão de planos quinquenais que iriam sendo a cada quinquênio avaliados para ver quais foram as metas que efetivamente alcançadas, as que não foram, quais foram os motivos, uma avaliação crítica. E essa projeção com metas nítidas por quinquênio ia, segundo já me explicavam em 1995 até 2050. Olha só, planejamento a longo prazo. Só chinês. e essa meta, uma das questões centrais era a erradicação da pobreza. Com uma explicação que eu achei tão brilhante que nunca me esqueci e que eu acho que é extremamente didática. Eles diziam, para que a China volte a ter um lugar no mundo, nós temos que acabar com a pobreza. com essa China que nós temos hoje, não há como voltar a ser o que a China aspira a ser. Não é aquele império do centro, nas características... Pés do meio, né? Pés do meio, mas é, digamos, um país que tenha seu peso no cenário internacional que eles estavam com isso. Essa erradicação da pobreza, explicou esse vice-ministro, esse quadro, né? Nós não podemos fazer ao mesmo tempo. São milhões, bilhões, né? Tudo lá na China é surpreendente. Então, ele disse, nós temos que imaginar que nós temos um ônibus e temos aqui um mundo de gente que vai ter que subir nesse ônibus. Então, vamos completar o ônibus e vamos levar da pobreza para uma situação de uma classe média, baixa, enfim, outra situação mais digna. Porque isso implica investimento, saneamento, construção de vivenda, geração de emprego, etc. o ônibus vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Então, ele diz, o ser humano é muito inquieto. Os que chegaram aqui primeiro, eles vão continuar, eles terão novas condições, eles vão ir mais adiante. O que vai significar, então, esse processo? Nós sabemos que vai conduzir a uma situação de uma relativa desigualdade social. Temos que contar com isso. Temos que saber como é que vai... Vamos gerar alguns milionários. Olha, eles estavam com o cenário claríssimo do que ia acontecer. E do que ia acontecer realmente. E do que aconteceu realmente. E de como eles teriam que lidar para que esse processo de erradicação da pobreza não desvirtuasse o que ainda era, e acredito ainda é um valor importante na China, que é manter um grau decente de desigualdade. Não uma desigualdade que seja, digamos, que contraria todos os princípios da Revolução de 49, que está fazendo 70 anos agora, esse ano de 2019, e que continua sendo, contudo que evidentemente houve de mudanças de percepção, etc., uma referência fundamental sem a qual, inclusive, essa nova China não existiria. Que estaria ainda submetida, como passou tanto tempo, ao imperialismo inglês. para vocês terem uma ideia, a China tem 1 bilhão e 100 milhões de habitantes. A vírgula é quase a população do Brasil. A China agora, que é esse programa de erradicação, eu li outro dia, sobram ainda 23 milhões de pobres que eles precisam resgatar. Escuta uma coisa, o Brasil tem 43 milhões da pobreza, e os Estados Unidos tem metade da população na pobreza. Veja o significado disso. O que é 23 milhões perto dos 43 milhões de pobres que existem no Brasil e que não conseguem sair da pobreza porque o Estado não deixa? Paula, e a nova meta agora, para essa erradicação definitiva da pobreza, é 2023. Esses 23 milhões que ainda restam na pobreza, até 2023, segundo a projeção e as metas atuais, serão erradicadas, sairão da pobreza. Então, essa China agora já tem outra meta que é a de estar num patamar de inovação tecnológica como está e que com muito orgulho estão dizendo hoje nós estamos equiparados em termos de inovação tecnológica àqueles que eram nossas referências, Estados Unidos e a Alemanha. E em algum sentido nós ainda já ultrapassamos, estamos mais avançados, particularmente em inteligência artificial e particularmente sabe-se em que aspecto da inteligência artificial? Na emulação do pensamento humano. Então, é a fronteira do conhecimento científico-tecnológico. Hoje, na China, se patenteiam mais produtos em inovação do que em qualquer outro país, mesmo nos Estados Unidos, o número maior de patentes anuais e a China está realmente então convertida, transformada em uma potência científico-tecnológica e comercial. diziam que os automóveis da China eram bagulho, eram ruins, carroças e tal. Então, agora, como é que eles fizeram? Qual é o melhor carro mais seguro do mundo? Por lá, é a Volvo. O que eles fizeram? compraram a Volvo. Compraram a Volvo com as patentes, com tudo e hoje eles têm a tecnologia da Volvo que é a mesma tecnologia da da MW lá da alemã que o motor turbo inventado pela Volvo hoje está em todos os carros da Alemanha onde também a China não é dona totalmente mas é acionista assim da mais importante da MW e da Mercedes. É uma loucura. Eles compram tudo. eles estão fazendo investimentos muito, muito importantes em motores elétricos e carros e autobuses e metrôs etc. Tudo que é elétrico porque levam muito a sério a questão da contaminação ambiental da mudança climática eles são nesse sentido passaram de um dos países do mundo mais poluídos com rios mais poluídos com a atmosfera mais poluída tal a estar também na fronteira daqueles que estão mais avançados que também é um aspecto que é pouco conhecido e fora de tudo isso bem na linha dos grandes pensadores filósofos chineses orientais eles estão levando adiante esse projeto de tem chamado pela mídia Nova Roda da Seda que tem a parte marítima tem a parte terrestre que eles chamam Cinturão e Estrada o projeto que foi acalentado concebido levado adiante de Xi Jinping do presidente atual que tem o seu mandato já foi o Partido Comunista já determinou que ele ele é o grande líder o grande líder não tem mais não se discute mais enfim está inscrito na história e em vida o que ele fala é história e já está já está considerado no patamar de importância na história da China como Mao como em Xi Jinping dos grandes formadores da China contemporânea e esse projeto da Nova Roda da Seda está inserçado na filosofia de que a prosperidade da China e a estabilidade da China depende da prosperidade e da estabilidade do seu entorno então esse projeto que tem o eixo pensado para a Ásia para a África e para a Europa na verdade já está chegando ao mundo todo não percam a perspectiva de que Europa e Ásia são um continente único que é Eurásia artificial a divisão eles nesse momento eu tenho aqui anotado porque são tantos números relativos a esse projeto de Cintura na Estrada ou Nova Roda da Seda já tem 131 países dos quais 19 da América Latina fazendo parte de Cinturão Estrada ou da Nova Roda da Seda no caso da América Latina da Roda da Seda marítima evidentemente estamos separados não haveria como fazer parte dos projetos terrestres um dos projetos tem projetos dos mais diversos um dos mais interessantes se formos pensar justamente na percepção deles da integração da Eurásia essa linha férrea de alta velocidade que já chega a Madrid já chega a Madrid e a Londres e chega eu tenho aqui anotado a 51 cidades europeias unindo essas 51 cidades europeias com 62 cidades chinesas e atravessando toda a Ásia portanto conectando também a Europa e claro a China com outros dos países da região que tem uma parte concebida para transporte de cargas e outra parte concebida para transporte de passageiros em alta velocidade alta velocidade eles tem aqui no Brasil tem parcerias importantes em andamento inclusive Velho Monte venda também de autobuses de motor elétrico tem interesse enorme na agricultura com a K.O. eles já estão fazendo um automóvel aqui que equivale a qualquer automóvel de luxo europeu e pela metade do preço está em todo mundo eles chegaram a Oceania chegaram a Austrália com evidentemente as Américas enfim então se pensarmos que temos essa potência que é a China com esse dinamismo que ela tem e uma Rússia que está novamente digamos por um lado com sua autoestima recuperada que eu acho que é um elemento muito importante e tem uma base estrutural para desenvolvimento industrial fantástica não devemos esquecer o único problema que os russos têm que eles estão se debruçando em cima disso é uma queda na demografia que é uma consequência das enormes perdas humanas que a Rússia teve no século XX nas guerras mundiais 20 milhões de mortos na segunda guerra mesmo com a revolução enfim então é um país que vem sofrendo severas perdas e esse é um tema com o que eles estão atentos mas em outros campos é todo um renascimento digamos assim uma reestrutura cultural cultural isso que é importante o valor que eles dão a cultura tanto na China como na Rússia investimento pensado em educação e tal e aí voltando um pouco a essa questão dos momentos de transformação internacional o que acontece no começo do século XX bom há historiadores que dizem que o século XX começa no 11 de setembro de 2001 assim no sentido da grande divisão de águas que isso significou eu sou parte dos que teoria da conspiração ou não eu acredito que os historiadores do futuro daqui a uns 50 anos quando os documentos estejam desclassificados relativos ao 11 de setembro de 2001 teremos uma visão diferente desse evento teremos uma visão diferente e aí eu vou aquela perguntinha simpática de Sherlock Holmes a quem interessa o crime a partir desse evento Bush filho deslancha ao cerco toda a guerra ao terror significou um cerco a Rússia e o domínio sobre as rotas do petróleo e os potos do Oriente Médio e a destruição é claro do Afeganistão do Iraque depois o que vem Líbia Síria enfim Rússia e China olhando esse cenário fruto dessas desastradas intervenções o jihadismo que é filho das intervenções norte-americanas e da OTAN são mercenários criados treinados e pagos pela CIA e pela inteligência saudita surge dentro das prisões lá quando o interventor americano no Iraque tem a brilhantíssima ideia de desfazer todo o aparato do Estado iraquiano destrói o aparato do Estado destrói as forças armadas desintegra tudo e claro desse caos surge o pior que poderia sofrer surgir inclusive com patrocínio e interesses abre-se a caixa de Pandora Rússia e China tem províncias de maioria muçulmana e não só por isso esse é um dos elementos outro é o descalabro a destruição de tudo que é o direito internacional de tudo que se constrói depois da segunda guerra quando você passa por cima do direito internacional passa por cima de todas o que são regras de convivência tal e parte para a lei do mais forte em 2005 um primeiro comunicado conjunto China Rússia que passou muito despercebido pelo menos eu não me lembro de ter tido aqui na América Latina grande repercussão onde eles dizem que daí em diante a China e a Rússia tomarão medidas conjuntas de atuação no cenário internacional e particularmente no terreno militar primeiro comunicado e essa coincidência que hoje Xi Jinping e Putin chamam de aliança estratégica de lá pra cá e particularmente depois de 2013 quando assumem Xi Jinping tem se aprofundado e tem se alastrado a todos os terrenos possíveis então hoje a China e a Rússia estão trabalhando estão olhando para o panorama mundial e estão agindo de comum acordo com valores diferentes e eles têm muito claro que vivemos num momento muito perigoso porque a hegemonia dos Estados Unidos está contestada eles mantêm a hegemonia militar mas perdem em outros terrenos e a emergência da Ásia é um fato eles sabem que qualquer hegemôn desafiado em seu domínio se torna violento e nesse cenário essa aliança estratégica China-Rússia realmente como um elemento chave para compreender a dinâmica mundial poxa vida enquanto os Estados Unidos impõem a hegemonia com balas e tropas eles vão impondo a hegemonia através de construção de infraestrutura dos países bases militares e ajuda ao desenvolvimento não utilizando o dólar ah você está falando perdão eu estava com os Estados Unidos na minha cabeça eu falei bases militares a diferença a base militares são nos Estados Unidos os Estados Unidos avança a hegemonia manos militares aí a China e a Rússia estão na base inclusive de fazer as trocas comerciais nas moedas dos países que integram o grupo e então realmente e construindo infraestrutura que transforma a vida dos países e da população enquanto o dólar se afunda eles estão criando uma nova perspectiva para o mundo que cada país fazer as transações com a sua própria moeda o banco dos BRICS financiando o desenvolvimento e o banco asiático do desenvolvimento chinês e o Brasil que estava nos BRICS e que estando nos BRICS tinha um grande futuro pela frente agora não está dando bola para isso prefere se aliar aos Estados Unidos que é a potência decadente sem futuro nenhum nesse confronto com mais de dois terços da humanidade que está do outro lado a conversa está muito boa mas infelizmente o tempo é curto espero que vocês tenham apreciado esse bate-papo com essa maravilhosa pessoa com a sua lucidez veio trazer um pouco para nós aqui daquilo que ela tem levado para esse mundo afora siga-nos no Twitter no Instagram inscreva-se no Youtube e não se esqueça de contribuir com a gente pelo Catarse olha qualquer coisa que você puser lá vai nos ajudar e muito e você fica parceiro nosso nós somos de você como parceiro desse projeto tá bom? cada vez esse mundo precisa mais de informação confiável isso isso do Legenda Adriana Zanotto